Oi, oi, oi. Vamos começar a transmissão, o Romão Moreno fica aqui do meu lado. 30 segundos, vamos lá. Vem, 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 Romão, vem, Romão. Aqui assim tá bom? Aqui tá bom? Você me avisa, olha, você me avisa, olha que vai vir pra mim, então eu vou ficar olhando pra TV. Hein, tá me ouvindo agora? Me avisa, me avisa que você vai colocar a minha imagem, que daí eu volto pra câmera aqui. Romão, tá ok? Eu vou abrir com essa e você me avisa. Fábio, agora é com você, aí eu venho pra cá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. lado esquerdo, e essa tomada agora foi do lado esquerdo da arquibancada, poderá ver, é a única match, Romão Moreno Filho, comentarista, e homem da frente fria também, trazendo as informações então, de toda, toda a temperatura, enfim, de tudo aquilo que tá acontecendo, pra você que está me acompanhando, pra você que está ligado em todo o estado de Rondônia, no Facebook, no Youtube, a partir de agora, pode preparar o seu coração, passa aquele cinto de segurança na poltrona, porque vem fortes emoções por aí, é o campeonato rondoniense, que além do Porto Velho vencer a equipe do Guaporé, ontem nós tivemos uma outra vitória de virada, por 3x2, olha aí o torcedor, torcedor vai chegando, vai conversando, vai dialogando, 3x2, o Pimentense conseguiu a primeira vitória dele ontem no campeonato, e largou a lanterna pro Barcelona. Perdi a de 2x0, na verdade, virou, virou para 3x2, placar clássico, e com isso, deu a lanterna para o Barcelona. Vamos lá então, vamos conferir a partir de agora, torcedor amigo, a escalação das equipes, vamos confirmar cada uma das equipes, meu amigo Célio Nery, o destaque dos donos da casa, o Giparaná Futebol Clube. Destaque, Fábio de Sousa, da equipe do Giparaná Futebol Clube, novamente, número 11, o Watman, o Watman, o Watman, o Watman, a camisa número 11, que vem de uma, jogando muito bem na equipe do Giparaná, e promete gol na tarde de hoje, já que ele tem 4 dentro da competição, Fábio. Vamos lá, para o Giparaná, do Bruno Monteiro, escalado e definido na tela da Rede TV. 1 para Adida, 2 para Charlinho, 37 para André Morozini, 4 para China, e meia dúzia para Cabrini. No meio campo, o retorno do Fagner com a número 5, e do Casado, que com problema de clubes, desfalcou a equipe nas últimas duas partidas. Fecha esse meio campo, Valker com a número 12, Marabá com a número 20, faz esse quadrado no meio campo do Giparaná. Na frente, a estreia, o 9, Jean Moreno, e o 11, o Watman, artilheiro, e destaque do Célio Neri na equipe do Giparaná. Bruno Monteiro, tem duas vitórias do Giparaná, 4 empates, 9 gols marcados e 5 gols sofridos, é o melhor ataque do campeonato do Giparaná Futebol Clube. E o União Cacoalense, que se vencer hoje, pode se tornar líder do Grupo B novamente, Célio Neri, qual destaque? Destaque do União Cacoalense, Fábio de Souza, já que essas duas equipes têm 11, 11 campeonatos, que com certeza estão estaduais, dentro dessa competição importante. Você já sabe, o Wellington, jogador número 77, que promete gol na tarde de hoje, Fábio. Aí, portanto, União Cacoalense na tela da RedeTV para você. 12, goleiro Elias, 13 para Wendel, 15, Carlão, 4, Lugão, 16, Fabinho, 5, Wanderson, 7, Charles, 10 para Ramon, 17, Jackson, 77, Wellington e 21, Timigo. Fechando o time do Ney e César, 3 vitórias, 3 empates, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, é a melhor defesa da competição. União Cacoalense ao lado do Porto Velho, que sofreram 2 gols apenas cada clube desse. A arbitragem, Romão Moreno Filho já está no centro do gramado, recebendo as equipes que estão sendo perfiladas neste momento, aqui no Biancão, aí está o árbitro central, Jonathan Dero Silva, assistente número 1, Márcia Bezerra Lopes Caetano, que está à esquerda ali do árbitro central, e à direita o árbitro assistente número 2, Davi da Silva Oliveiro, que esperar da arbitragem, Romão. Olha, o árbitro excelente, o árbitro é o árbitro do momento em Rondônia, o Davi excelente, a Márcia vem claudicando, esperamos que hoje ela consiga marcar os impedimentos, com certeza, porque ela vem claudicando, mas eu acredito no trio. Aí, portanto, a homenagem ao professor Carioquinha, pelos relevantes serviços prestados ao Giparaná Futebol Clube, está nessa faixa do meio aí, mostrada pelos jogadores do Giparaná Futebol Clube. Carioquinha, que na semana, há 15 dias, faleceu, o Giparaná jogou fora de casa duas partidas, ainda não havia jogado em casa, está retornando para a sua casa, e na sua casa presta essa bonita homenagem a um dos homens que trabalhou e que ajudou a conquistar desses nove títulos, pelo menos quatro deles, Romão Moreno Filho. Ele estava em cinco títulos, Fábio, e três vices campeonato. O professor Carioquinha, torcedor do Vasco da Gama, pessoa muito benquista em Giparaná, e parabenizar a diretoria do Giparaná por essa homenagem, como você frisou o primeiro jogo, após morte, vinte e poucos dias do seu falecimento. Fábio. Vamos lá, Célio. Só para complementar a arbitragem, Fábio Souza, Clebson, Luiz é o regra número quatro, e Oswaldo Cazuza é o analista da partida de hoje, Fábio. Pois é, e o Jaelson Ferreira Lima, que tinha sido escalado para ser o quarto árbitro. Quinto árbitro. Esse não apareceu? Esse não apareceu por aqui, Fábio. Então vai ser o Letrinha. Essa foi a relação que passaram para a gente aqui. O Letrinha vai ser então o quarto árbitro para confirmar, e o Oswaldo Cazuza, além de ajudar, vai ser uma espécie de observador também. Aí o Galo, aí a comissão técnica do Gip Paraná Futebol Clube. O Cascavel, à esquerda do seu vídeo, é o massagista, olhar atento, fixo, juntamente com o símbolo. E a raposa veio do outro lado também, viu? Aí você está vendo os atletas, para não perder o aquecimento, os atletas da equipe do Nião Cacoalense. O Anderson sempre sorritente, dono da número cinco, autor do gol que deu a vitória em cima do Vilenense na rodada passada, e a liderança até ontem para o União Cacoalense. União Cacoalense, se vencer hoje, volta a liderança do Grupo B do Campeonato Rondoniense. Para o Gip Paraná, uma vitória significa ficar no G2. Um empate, o Gip Paraná fica no G3, fora da zona de classificação. Neste momento, nós teremos a execução do hino nacional brasileiro. Onos, oi, oi, oi. Música Música Aí portanto a festa da torcida nesse momento aonde todo o Brasil se une contra um vírus chamado coronavírus. O esporte também vem sofrendo com isso. Portões fechados foram determinados para os encontros de clássicos regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Teve reflexos em Goiás, reflexos também na Bahia, em Pernambuco. A Federação de Futebol do Estado de Rondônia soltou uma nota, Romão Moreno Filho, dizendo que está atenta a todas as orientações da CBF. E que não há necessidade, pelo menos por enquanto, Chico da Mata, de fechar portões para os jogos aqui em Rondônia, porque o coronavírus não é uma realidade ainda no Estado de Rondônia. São confirmados 21 casos suspeitos, 9 em Porto Velho, 9 em Ariquemes, 2 em Jiparaná e 1 em Vilhena. Se não me falo a memória, são 21 casos. Desses já foram descartados alguns e outros ao longo da semana podem ser confirmados ou descartados. Não há nenhum caso registrado, por exemplo, em Cacoal, como chegou a ser ventilado no dia de ontem. Então até o dia de hoje, 15 de março de 2020, nenhum caso do coronavírus foi registrado no Estado de Rondônia. Então a federação está atenta e ela pode tomar providências nas rodadas futuras. A rodada de número 7 foi confirmada com portões abertos, aonde os laudos existiam e os laudos podiam contar com o torcedor. Foi o caso do Aloysio Ferreira, aonde teve o jogo, mas a torcida não pôde comparecer por lá. Pela primeira vez em 2020, uma partida foi realizada lá. E aí, os jogadores do Giparaná Futebol Clube, essa é a hora daquela energia, né, Chico da Mata? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, amigos do Estado de Rondônia. Parabenizar você, né, que você é um grande baluarte, fazendo aí transmissões interestaduais, RedeTV alcançando os outros estados, os outros estados, né, você teve no Amazonas semana passada e hoje aqui uma grande rivalidade entre Cacoal e Giparaná hoje. Cacoal é a bola do jogo, Giparaná também é a bola do jogo. Posso te falar se é uma decisão pra quem vai para o primeiro lugar, pra quem vai ficar na cabeça da chave, pra quem vai disputar uma vaga, porque é só duas. E hoje, realmente, eu acho, Fábio, que o Giparaná vai ganhar. Presta atenção no que eu tô falando. Vai ganhar por quê, Chico? Porque eu vi pessoas que eu nunca tinha visto aqui, no caso do Bidu, que dia que você viu o Bidu? Hoje ele tá aí, é outras pessoas que eu vi diferente, Zé Toledo, outros companheiros que hoje faz parte do Giparaná Futebol Clube. Hoje, eu falei no programa, Fábio, que nós não podemos é deixar, levar pela emoção. Cacoal vem pra provocar, Giparaná tem que jogar o futebol, não também apanhar, dar a cara e virar outro lado pra apanhar. Se bater, vão bater também, mas nós temos que jogar o futebol limpo e levar esse troféu. Apesar que levar o troféu, levar esse resultado que é três pontos dentro de casa e nós precisamos, Fábio. Eu falo sempre, Giparaná tem dois de falco, mas Cacoal também tem o de falco. Houve um empurro e empurra lá em Cacoal, parece que foi algum jogador expulso também. Mas de qualquer forma, eu tomo aqui pra torcer, Fábio. E torcer por você também, cara. Você não parou, você continua. E eu torço pra você que realmente todo o estado de Rondônia, o Brasil inteiro acompanhando aqui a RTV, que é um marco, hoje é um marco no nosso futebol profissional do estado de Rondônia. Valeu, obrigado, Chico da Bata. Meu professor, Chico da Bata, foi com ele que eu aprendi o que estou fazendo hoje. Alô, Célio Neri. Confirmado por aqui o senhor Jaelson Ferreira, da cidade de Cacoal, também está presente aqui. E é o quinto árbitro na tarde de hoje. Aí, portanto, é o Jaelson, quinto árbitro, quarto árbitro é o Letrinha. E o Cazuza está como observador, aquele homem do relatório, o dedo duro, aquele que vai falar da arbitragem desse cara aí, ó. O Jonathan Tero conversando com o China, jogador, zagueiro da equipe do Giparaná Futebol Clube. Está tudo pronto, torcedor, bola no centro do gramado. Jean Moreno vai fazer a sua estreia e vai dar o pontapé inicial para começar a partida. A bola vai rolar, torcedor, para você que se liga na RedeTV. Em nome do FP Esportes, em nome da El Catur. Atenção, confirmou de um lado, chamou a atenção do outro, afinou ali o seu cronômetro. Jonathan Tero trila o apito para começar o espetáculo. Bola rolando, está valendo os primeiros 45 minutos para Giparaná Futebol Clube e União Cacoalense. Giparaná que vem com o retorno do Casado, duas partidas sem jogar e o retorno do Fagner, que havia sido expulso no jogo lá em Rolim de Moura, cumpriu a automática na semana passada, jogando com o Barcelona em Vilhena. Olha o Giparaná descendo para o ataque, bola cruzada. O Atman dentro da área, arrumou quando bateu e estava prensado. Sobrou, Gabrini, arrisca também o Giparaná. Mais uma vez, na cara do gol, pode bater, chega por baixo para fazer o corte. Era o jogador Jackson ajudando o setor defensivo. Na boa oportunidade do Marabá. Está aí o Marabá voltando à marcação do Jackson. Homem de frente ajudando no setor defensivo. Segurando esse abafa inicial, que é costumeiro, né, Célio? Pelas equipes que jogam em casa. Exatamente, e foi um carrinho providencial, porque lá tinha destino, viu, Fábio? O canto esquerdo do goleirão da equipe do União Cacolense. Na sequência da jogada, acabaram se tomando por ali, a bola acabou saindo em tiro de meta já cobrado. E o União Cacolense se lança para o ataque e sai lá o goleirão de ida. Com os pés ele aciona o Cabrini lá na esquerda. Aí já vem o China, casado, vem buscar a jogada. Sai jogando com o André Morozini. Aí você está revendo. Mais uma vez a chegada, a primeira do Giparalá Futebol Clube. E quando o Marabá pegava, chegou na hora cá. Por ali o jogador da número 17, Jackson, para fazer o corte. Tocca a bola mais uma vez. A equipe do Giparalá Futebol Clube. Trabalha ali a marcação. Esse é China. Aí trabalhando um pouco mais aberto aqui na direita, o André Morozini. Só agora ele aparece no seu vídeo. Aí é a opção de passe. O passe mais próximo. Preferiu o toque mais complicado. Marabá, botou na fogueira. Consertou o André Morozini. Vai trabalhando agora o jogador da número 2, exatamente o Charlinho. Quando foi caçado lá na frente, o Jean Moreno. Falta nele, Célio Nery. O Carlão não quis saber de brincadeira. Chegou empurrando. A falta está marcada bem ali no corredor central de ataque da equipe do Giparalá neste momento. Vamos lá, sexta rodada no campeonato rondoniense. União Cacoalense 1, Vilhenense 0, Guaporé 2, Pimentense 0, Barcelona 0, Giparalá 1, Geno 0, Porto Velho 2, Quajará 0, Real Ariquemiz 1. Vamos para a sétima rodada. Essa que você está vendo ao vivo na tela da RedeTV. Aí ó, o empurra, empurra ali na entrada da área. Três homens na formação da barreira. E aí buscando posicionamento. O zagueirão do Giparalá, André Morozini. E também o casado. O China quem vem para fazer a cobrança. Já é uma modificação do novo técnico, Bruno Monteiro. China bateu, isolou. Geralmente era o Cabrini quem trabalhava com essas bolas paradas. E aí está voltando o Marabá, dono da número 20, para recompor o setor defensivo, para marcar na saída. Mas ficou jogador caído lá dentro da área, Célio. Exatamente, daqui não dá para ver quem é, Fábio. Mas está reclamando de uma pancada na altura da cabeça, tá? E agora há uma preocupação por aqui do banco de reserva também, da equipe do União Cacoalense. O União Cacoalense que veio com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores para o banco de reservas. Daqui a pouco a gente confirma para você, torcedor, em nome da FP Esportes. Tudo o que você precisa para a prática do seu esporte, não só lugar, Jato Arana, Zona Sul de Porto Velho, FP Esportes. Eucatur, enquanto continua sendo atendido por ali o jogador, com menos de quatro minutos jogados desse primeiro tempo, Romão Moreno Filho. O Giparaná teve uma oportunidade real. União Cacoalense se lançou para o ataque, mas o Dida estava ligado naquele lance. É, e o Giparaná começou marcando pressão, marcando no campo adversário. Isso foi muito bom, mostra uma tônica diferente que o técnico Bruno Monteiro está trazendo para a equipe do Giparaná Futebol Clube. Fábio, jogador Lucão, estava reclamando de uma pancada na altura do nariz, tanto é que vai retornar o jogo, mas está com uma, tipo, um tampão no nariz. Neste momento é verificado pelo quarto árbitro, que já também autoriza a sua volta ao gramado. Aí, portanto, o Lucão vai voltar para recompor a equipe do União Cacoalense momentaneamente com o jogador a menos. Você vê aí o atleta, vai para o ataque, e aí ficou fácil o Dida fazer a defesa e sai jogando com os pés. Você pode participar da nossa transmissão, é só você mandar o teu recado para 992-55-4272, o nosso WhatsApp à sua disposição. É fã do campeonato rondoniense, torcendo para o União Cacoalense, vai dar 2x1 para o União Cacoalense hoje. É, é o Servilho, está ligado com a gente. Obrigado. União Cacoalense chega, se manda para o ataque, Wellington. Wellington, ele não tem muito corpo ali para enfrentar os jagueirões do Giparaná Futebol Clube, mas tem muita habilidade. Valker dominou, também tem habilidade, procurou lá na frente o Jean Moreno. Na sequência, o árbitro no meio de campo está marcando o toque de mão desse aí, ó. Está no centro da tela da RedeTV. Já cobrado. Se manda o Giparaná para o ataque, sobe pela direita. Ameaçou fazer o cruzamento, Charlinho, perna esquerda. Agora cruzou, não tem ninguém lá dentro da área. Foi com muita força, já tinha passado da linha da bola. O grandalhão da número 9, o Jean. Vai voltando aí o Charlinho. E vem com ele ali a marcação, ó. Do 77, o Wellington. Joga sempre mais na porção canhota do campo. O Wellington está na meia. Esquerda, campo de ataque. Esse é o Elias. Bota a bola em jogo, briga bonita no meio campo. E aí o árbitro da partida, Jonathan Antero, em cima do lance. Romão Moreno, filho, parou e marcou essa falta aí em cima do Ramon. Marcou, marcou certo. Os dois jogadores estão se estranhando lá. O China e o rapaz. É o China e o Anderson, né? O Anderson está tentando botar ordem. O Anderson já jogou com parte desse elenco do Jip Paraná Futebol Clube. Sabe quem tem o pavio mais curto. E de repente vai lá para provocar. Aí, ó. A gente está vendo de pertinho, ó. A discussão. Ali, meu amigo, tem cobras e lagartos. Bola parada. Vem Ramon para fazer a cobrança. O dono da número 10, o homem do pensamento na equipe do Neon Cacoalense. Bola colocada. Era para ser uma jogada ensaiada. Ganhou o escandeio a equipe do Neon Cacoalense. O Neon Cacoalense que começa a rodada com 12 pontos conquistados. Romão Moreno Filho, 2 à frente do Jip Paraná Futebol Clube, que tem 10. Uma vitória do Neon Cacoalense. Deixa o Neon Cacoalense líder com 15 pontos à frente do Villanense. O Jip Paraná se vencer, ele vai para o G2 e empurra o Neon Cacoalense para fora da zona de classificação. Bola parada. Vem para fazer a cobrança. Tibigo. Autorizado. Pintou. Jogada rasteira. O Ellington fez o cruzamento. Ele procurava o Lucão bem marcado. O casado veio ali na contenção defensiva. Bota esta bola para fora. Escandeio, Célio. Exatamente. Fez uma excelente leitura da jogada. O casado do Jaqueta número 8 da equipe do Jip Paraná. Tocou de cabeça nela. Acabou tirando aí. Dá vontade de fazer o gol da equipe do Neon Cacoalense. 21 na cobrança da equipe do Neon Cacoalense. Aqui para o lado esquerdo de ataque. Com menos de 8 minutos. Com menos de 8 minutos. Dois escanteios para o Neon Cacoalense. Mais uma vez. Jogada trabalhada. O Ellington empurrou para o meio. Tira a zaga com o André Morosini. A sobra ainda do Neon Cacoalense. E aí trabalha bem o setor defensivo. E o casado quando tenta sair jogando para ali acabou se enrolando. Mesmo assim conseguiu. Levantou. Já empurrou essa bola para frente. Mas daí fez o toque errado. Porque o atacante e os alas do Jip Paraná estavam correndo de costas para o jogo sem esperar esse passe. Vai lá o Atman. Vai perturbar lá na marcação. Forçou o erro do Neon Cacoalense. Rede TV. Evoluindo com você. Jogo elétrico. Esses primeiros minutos de partida. Casado. Traz com ele a equipe do Jip Paraná Futebol Clube. O Atman sempre aberto lá na esquerda. Já empurrou no meio. Não deu para chegar. Dá no Fagner. Espanou por ali. O Anderson ajudando o setor defensivo do Neon Cacoalense. Recomeça o Jip Paraná Futebol Clube. Vai trabalhando. André Morosini. China. Trabalha a dupla de zaga do Jip Paraná Futebol Clube. Enquanto não é ninguém incomodado. Olha aí. O Ramon é o homem mais adiantado da equipe do Neon Cacoalense. Botou para frente. O Atman pediu obstrução. O árbitro estava em cima do lance. Entendeu que não aconteceu. Jackson fica com a bola. Trabalha. Esse é Carlão. Botou para frente. Sobrou para o Elton. Apostou na corrida. São três em cima dele. Já saiu de dois. Olha o Elton na habilidade. Sai o China. Ficou com a bola e não quis nem saber de deixar essa sobra com o goleiro Dida. Romão tinha três na marcação. Mas os três num lance só. Um drible bem dado e tira três da jogada. É um erro de marcação. É um erro de concentração. Não precisa ir em cima do jogador três. Faz marcação de campo. Um vai na marcação e dois na sobra. Quase que levaram o drible e gol da equipe do Cacoalense. Olha a equipe do Giparana. Futeu o clube chegando. O Jean Moreno até mergulhou. Mas não encontrou. Foi nada naquela altura. E lá. O árbitro está marcando falta. O Atman tenta argumentar. Mas não adianta. Está marcado o Atman. Falta dele. Em cima do Wendel. O jogador da número 13. E aí sem pressa nenhuma. Quem se apresenta é o Carlão. Foi pedido. E perdeu um pênalti ali. O árbitro em cima do lance. Mandou jogar. É. O árbitro estava em cima do lance. Não tinha o que marcar pênalti, né? É verdade. Estava bem colocado. A sétima rodada começou ontem com três partidas. Romão e amigo telespectador. Porto Velho. Jogando no Aluísio Ferreira. Fez 2 a 0. Com Emerson Bacas e Ávila. Em cima do Guaporé. E está mais líder do que nunca no Grupo A. A equipe do Villanense. Venceu por 1 a 0. Gol contra do Júnior Porto. Zagueiro da equipe do Guaporé. E o Pimentense e Barcelona fizeram um jogo animado. Cinco gols marcados. Três a dois. Primeira vitória do Pimentense. Pimentense usou Marquinhos, Alex, Lennon e Andrezinho. Para marcar os gols. A equipe do Barcelona anotou com mil. E Marcos Vinícius. E aí mais uma vez a bola está parada. O jogador levou a mão ali na lombar. É o Tibigo. Está sentindo ali, Célio. Exatamente. Foi a jogada do número 6, Cabrini. Mas chegou... Ele estava do lado da bola. Mas chegou batendo por trás. Ele sentiu. O Apo marcou a falta. Lá do lado direito de ataque. Ataque. O próprio Thiago Bigo. Que vem para a cobrança. Olha aí. Banco de reservas do Giparaná Futebol Clube. Inteiro aí à disposição do técnico Bruno Monteiro. Depois da falta eu confirmo para você. Bola parada para a equipe do Nião Cacoalense. Torcida em Cacoal. Você torcedor do Nião Cacoalense. Vai para o gol. Me chama aqui o gol. Lá vem o Nião Cacoalense. Cruzamento feito de ida. Ficou parada e esperou essa bola chegar nele, Célio. Exatamente. Só acompanhou a jogada. Segurou com firmeza e já saiu jogando com as mãos. E a equipe do Giparaná Futebol Clube se manda para o campo de ataque agora. Vai trazendo com o Fagner. Vai caminhando. Arrisca. Fagner bateu. No centro do gol para a defesa do Elias. Está ligado na tela da RedeTV. Giparaná 3x1. É o Vladimir lá do bairro de Nova Brasília acompanhando a gente aqui em Giparaná. De olhinho na RedeTV, Vladimir. Aquele abraço. Obrigado. O Júnior Alfa de Nova Mamoré torcendo para o Giparaná Cidade Natal. Júnior, abraço para você. Muitíssimo obrigado. Valkimar. O Alquimar Muniz lá em Jaru assistindo o grande clássico do futebol. Galo da BR. Está na torcida pelo Galo da BR. Galo da BR que toca com China. Olha a tentativa era aqui na direita. Passou no meio ali pelo Valker. Arriscou no lance individual. Foi calçado ali pelo Anderson. Falta nele. Está marcando a arbitragem. Passamos de 13 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar está aí na tela da RedeTV 0x0. E olha o lance. Como a Márcia Bezerra viu por outro ângulo a falta do Anderson. Abriu bem o compasso, né? Falta marcada. Não tem o que reclamar. Vamos, Moreno Filho. Bem marcado em cima do lance. Sem reclamações, Fábio. E aí o torcedor vai participando. O torcedor vem com a gente também. Manda nome. O Tete. Manda nome. Manda a cidade onde você está falando. Olha o Gipara lá. Está chegando o desvio direto para a frente.